Boa noite, meu nome é gente Tô fazendo um curso para iniciantes com o professor Edson Marciano É um curso que eu recomendo Pois eu tinha ouvido a aula há dois anos E eu não tinha conseguido uma prevenção E agora eu estou conseguindo graças ao curso Recomendo Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Vai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas A terra ardeu Na fogueira de São João E eu perguntei Adeus assim vai deixar o cara que lhe queira como você não quis saber sim, eu sequer deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vai E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ser Sobre saber que em algum lugar alguém zé